Ele divulga o Evangelho em músicas e em livros. Padre Juarez de Castro, venha pra cá. Eu acho que eu nunca vi um padre tão rápido. Meu Deus do céu. Vamos começar de novo. Não, não vai me precisar. Eu não preciso começar de novo. Não, já foi bom. Então tá ótimo. Você é mineiro? Sou mineiro. Da cidade, perto de uma cidade do Gabriel. Eu sou de Lavras. E ele é de... Mas não crie galinha. Não, não. Mas eu sou de uma cidade perto de Carmo do Rio Claro, que é Lavras. Lavras é a cidade. Eu conheço Lavras. Céu de Lavras, uma coisa louca. É verdade, diz que é um dos melhores climas do mundo, sabe? É verdade. É verdade lá. Todo mundo que nasce lá fala isso. É verdade. E o céu de Lavras, o céu de Lavras... É verdade, é verdade. Só tem um céu mais bonito que o céu de Lavras, que é o céu de Brotas. Você conhece de São Paulo? Conheço. O céu de Brotas é uma coisa que você olha pra cima e tem estrela. Não, não é beleza, não é beleza, é beleza. É... Por que que... Eu queria fazer uma pergunta metafísica. Sim. Outro dia eu tava vendo um documentário sobre um mosteiro dominicano, na Alemanha, um mosteiro muito bonito, onde eles fazem, gravam músicas sacras, principalmente de hackings, pra enterros, etc. E sempre que toca música, projetam imagens do céu e nuvens. E tal. Deus não fica louco de raiva com essa imagem que querem passar do céu? Fica porque o céu não é isso. Ele não diz que isso não é isso, porque nuvens. Vamos tirar isso. E... O que é isso? O que dá um medo? Quer dizer, se eu for pro céu, eu vou ficar ali na nuvem? Na nuvem, né? É verdade. Salve. Por que que não cuidam do melhor? Então, essa coisa do céu ser em cima é por causa do inferno ser embaixo. Esse é o problema. Sempre na Idade Média que se teve essa concepção de que o inferno vem do latim inferi e... Inferior. Inferior. E essa coisa de achar que embaixo, que as coisas de baixo é ruim, que as coisas de baixo... Ora, se a coisa de baixo é ruim, se o mal fica embaixo, então o céu deve ser em cima. E colocar o céu lá pra cima. O céu não é lá pra cima porque o céu não ocupa espaço, o céu não é lugar, o céu não é... Ah, eu vou para o céu. Eu não vou para o céu. O céu eu começo a construir... Você, eu não sei. Eu vou. Eu vou. Eu não sei se você... Tem aquela frase... Eu não sei se você está dedicando a sua vida em vão. Não sei. Não, eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Tem aquela frase, né? Prefiro o céu pelo clima e o inferno pelas companhias, né? Então, tudo... Não é aquela coisa. Diz que o melhor lugar é o purgatório, onde você encontra o pessoal legal e tal. O Mário Prata tem uma visão do inferno sensacional, que é o seguinte, ficar todo mundo batendo a máquina com três copas carbono... Carbono, é verdade. ...e ouvindo... Pamonha de Piracicaba, pamonha de Piracicaba. É um inferno mesmo, né? Agora, isso hoje em dia sempre me impressionou, mas quando eu vi esse documentário, eu tive realmente uma iluminação. Eu digo, por que passar essa imagem de que o céu é ali nas nuvens? O cara vai... E parece que estão longe. Ele está lá. Está lá? Está lá onde? Não tem ninguém aqui. E aí deixa o céu longe, deixa o céu longe e faz com que a gente esqueça de fazer o céu aqui na Terra. De repente, o meu céu é eu começar aqui, fazendo com que o outro seja feliz, fazendo com que o outro tenha uma vida digna. Isso é céu. Começa céu assim. E o céu continua de alguma forma. Essa coisa... Eu concordo com você. Essa coisa de achar que o céu é tão longe, tão longe, tão longe, que nos deixa realmente longe dessa ideia de fazer o céu aqui na Terra. Então, a gente deixa de se preocupar com esse céu que nós devemos, deveríamos ser comprometidos aqui na Terra, porque fica pensando num céu muito etéreo. Essa palavra vem desse, etéreo, né? Essa coisa lá de cima, diferente, aquela coisa. Então, na verdade, o céu, ele é muito real. Muito real. O céu é diferente para cada um? O seu céu é diferente do meu? De concepção, como concepção? É, porque tem uma coisa individual. Olha que interessante. O céu é uma coisa, o céu é a plena felicidade e, num conceito cristão, é estar diante de Deus. São Paulo falava, faça a faça diante de Deus. Mas o céu é a plena felicidade. E olha que interessante. Eu tinha uma catequista, olha que interessante que sabedoria dela. Ela falava assim, o céu, o céu é tudo aquilo, você terá no céu tudo aquilo que lhe faz feliz. Então, ela dizia assim para a gente, se no seu céu for para que você possa ter, ser feliz, tomar sorvete, ela fala assim. Você vai tomar sorvete pela eternidade, aquela coisa. Opa! Isso vale para tudo? Para sexo? Para tudo? Então, tinha um padre, olha que interessante, padre João Moana, ele era um médico maranhense, padre João Moana era um médico maranhense, depois ficou padre e ele dizia uma coisa até meio coisa, ele dizia assim, a felicidade do céu, ele tinha sido médico muito tempo, ele fala, a felicidade, olha que coisa, mas a felicidade no céu se compara a um orgasmo, ele dizia isso, de tanta alegria. Isso foi o padre João Moana que falava, o padre João Moana que falava, o padre João Moana morreu, mas ele tinha essa maneira de explicar o céu, até ele trabalhava muito com as famílias para dizer essa plena felicidade, tudo que você deseja. E na verdade, essa felicidade, a gente deve procurar viver, essa felicidade eu vou viver porque o céu é isso. E o céu, não, são as nuvens bailando no céu. Imagina o céu, aquele anjo tocando uma harpa a vida inteira, isso é o nosso, ninguém aguenta o céu desse jeito. A eternidade tocando, um anjo tocando, falando, não dá. Qual é o seu anjo preferido? Olha, você sabe que a igreja fala de três anjos, Miguel, Gabriel e Rafael, né, desses três, os três arcanjos. E eu acho muito interessante a figura de Gabriel, porque ele é anunciador mesmo, ele vem com notícia boa, ele vem trazer uma mensagem boa, e essa coisa é uma vocação de todos nós. Nós devemos... Mas é o Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, aquele que anuncia para a Nossa Senhora... É o que vem da notícia, o mensageiro, o anjo quer dizer mensageiro. É, mas ele sempre tem notícia boa, porque nós deveríamos ser, sempre ter notícia boa, levar notícia boa para as pessoas. Eu digo para as pessoas... Não, evangelho quer dizer notícia boa. Justamente, notícia boa, justamente, o evangelho, evangelho em grego é notícia boa. Então, a minha função é levar notícia boa para as pessoas. Você já percebeu quando as pessoas vão visitar os outros no hospital? Ela chega para visitar uma pessoa, ela fala assim, ah, você operou de quê? Ah, você operou, ah, foi um probleminha aqui no Rio. Olha, sabe uma coisa? A minha cunhada teve uma prima que operou disso e morreu. Sempre tem uma notícia trágica no final. É o anti-Gabriel, isso. É o anti-Gabriel. E a gente gosta de levar notícia ruim para as pessoas. Não, eu não gosto. Não, eu digo, a gente tem uma tendência a levar notícia ruim para as pessoas. Chego perto das pessoas, ao invés de eu contar uma coisa boa que aconteceu, eu tenho que contar uma coisa... Tem gente que telefona para avisar. E quando você já sabe, você diz, eu sei, a pessoa fala... Se sente, é, se sente frustrada. Agora, eu gosto muito da hierarquia dos anjos. Isso. O BDS mesmo. Nove, nove... Eu gosto do da espada, eu acho um... É. Com ele não se brinca. É, Miguel. Miguel. Miguel, o BDS. É o Samurai de Deus. É, ele que luta com o Lúcifer, né? Ele que luta com o Lúcifer. Na mitologia bíblica, né? Há uma luta no céu e Lúcifer é precipitado, que era um anjo também. Mas é mitologia ou... Na verdade, é uma mitologia. Quer dizer que não houve, então... Não, a mitologia é uma maneira de a gente dizer uma verdade. Não, a mitologia é uma maneira... Não, a mitologia é uma maneira... Não, a mitologia é uma maneira de você contar uma verdade. É uma maneira. Mas nós não podemos, no século XXI, achar que, de repente, tenha acontecido uma batalha daquela coisa meio, meio, é, 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 é... Como Hollywood fazendo... Não, houve, houve sim um embate... Eu acho que houve. Houve um embate do mal contra o bem. Esse embate houve. Mas como que eu vou falar desse... Mas não existe o exorcismo, se eu não acredito... Sim, claro. Então, existe o mal. Então? Então, mas... Não. Não, o diabo existe. O diabo existe. Agora, eu tô falando muito, né? Não, eu que tô falando demais. Não. Não, o Paulo Fale é bom demais. Olha que interessante. Ah, o diabo é uma palavra muito interessante, porque a gente... Diabo, diabo é uma palavra grega, diabolos, que é o contrário de símbolo, né? Diabo, o contrário de diabo é símbolo. Símbolo é aquilo que une. Diabolo é aquilo que separa. Dia, o prefixo dia em grego, separa. Então, tudo que é separação, tudo que é divisão, é diabo. Então, tudo que a igreja, então, ela começa a chamar de diabo, tudo aquilo que causa separação, tudo aquilo que causa desunião, tudo aquilo que... faz com que, de repente, a união não aconteça. Então, isso é o diabo, né? E a gente, às vezes, personificou o diabo numa pessoa, uma coisa... Personificando uma pessoa é ótimo, isso é uma coisa... Não, tá certo, tá certo. Personificou o diabo, mas o diabo, ele é essa tendência que nós temos da separação, da divisão. Porque nós temos uma tendência... Mas não tem o Lúcifer. Existe um diabo. Não tem o mandão lá? Existe um diabo, existe, não é o diabo, existe o... O diabo existe. O demônio. O demônio. O demônio. Isso mesmo, o demônio, o demônio, o satanás. Satanás é uma palavra que significa adversário. Mephistófeles. Tudo isso, olha que coisa, puta coisa. O diabo não... Agora, só o seguinte, por favor. Por favor, Luguin, por favor. O diabo, ele é culto ou é erudito? O diabo é inteligentíssimo. Inteligentíssimo, por quê? Eu acho que ele é burro. Por quê? Porque ele acha que ganhou. Ah, isso é verdade. E ele acha que... Não, eu é que tô lá, eu é que tô... Eu que ganhei. O que eu acho é que é o seguinte, ele é erudito, ele tem um conhecimento... Tem um conhecimento dos tempos. É. Mas ele não conseguiu ainda usar esse conhecimento pra saber que ele é o diabo. Ele se acha lindo, ele vê aquele pé de cabra e diz, opa, tô lindão aqui. Eu não acho ele inteligente, acho ele esperto. Eu, então, pretencioso demais, pretencioso de achar. O diabo, ele tem essa... São Tancostinho tinha uma definição muito interessante. Ele dizia que o diabo é um cachorro que tá amarrado. O cachorro tá amarrado, acorrentado. Então, se você não mexe com o diabo, ele late, ele falha, ele faz tudo isso. Mas se você chega lá perto... Então, é um cachorro que está acorrentado. Não mexe com ele. Tá acorrentado, já tá acorrentado, não precisa mexer com ele. Aí, assim, deixei ele lá. Deixei ele lá. Não fazia o que ele não fazia. Ele já foi banido, nessa batalha do céu, foi banido, arrancado do céu, precipitado. Aos infernos, daí vem essa história do inferno. Precipitado, porque ele caiu, ele tava no céu, ele caiu precipitado nos infernos, abriu essa terra. Então, ele é como se fosse lá amarrado. Aí, depois, Dante, ele quer ver com aquela coisa, papacéu e... Nossa, como nós falamos. Ah, adoro, adoro. Qual é o papel em tudo? Você tem... Eu vou mostrar o teu livro aqui, ó. Amor, é isso mesmo. As Chaves da Perseverança. Isso. Você aqui está calado. Candidamente. Ao pegar, olha... Ao pegar nesse livro, vendo esse rostinho quietinho, não dá pra ter ideia da inteligência que tá por trás. Obrigado, irmão. E o dom do Espírito Santo que esse homem tem, que ele começa a falar, você vê que ele tá tomado pelo Espírito Santo. Sabe o que é? Não, é verdade. A palavra entusiasmado, entusiasmado significa cheio do Espírito Santo. Asmos em grego, asmos em grego, é espírito. Tanto é que asma, asma, é por causa do ar, asma, asmos em grego, entusiasmado, é cheio do Espírito Santo. Emburrado, é cheio de burro. E é enfezado... Cheio de fezes. Isso mesmo. Então, o cristal... O cristal, o cristal, ele tem que ter entusiasmado. Mas tem que ser cheio do Espírito, né? Cheio do Espírito. Olha aqui, maravilha. E você canta, você fala... Olha, e você é o primeiro assessor, assessor direto de Dom Odilo. Eu trabalhei com o Dom Odilo, eu tive até com o Dom Odilo aqui num programa ele fazendo aqui. Eu trabalho com o Dom Odilo no Vicariato da Comunicação. Em São Paulo, no Arquidiocese de São Paulo, nós temos o chamado Vicariato da Comunicação, que é um trabalho com os meios de comunicação, na assessoria e também nessa ponte da igreja com os meios de comunicação. Agora, Padre Juarez, eu fiz uma pergunta aqui do Dom Odilo, quando ele chegou aqui, que ele não me deu a resposta. Eu vou mostrar aqui, vou perguntar se ele, por acaso, já tem alguma resposta para essa pergunta. O padre pode... Pode... Doar sangue? Pode doar sangue, por que não? Ele pode doar sêmen? Me pegou de surpresa. Evidentemente que seria... Eu estou perguntando sem nenhuma relação sexual. Uma doação de sêmen. Seria contrário às normas da igreja? Olha, é uma questão que se põe de uma forma, assim, surpreendente, e eu preciso pensar um pouco sobre isso, em que condições isso se daria. Dom Odilo, eu estou esperando a resposta. Me fala o que você vai fazer com o sêmen. Você vai colocar um tubo de sêmen e vem com a... O que é isso? Pra quê? Não tem... 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 Mas a minha questão... A minha questão é filosófica e do ponto de vista... Teológica. A pergunta é teológica. Se ele pode doar sangue, que é um material, um fluido, por que ele não poderia doar sêmen? Ele pode... Se ele... O sangue, ele doa pra que ele possa, de repente, fazer alguma coisa, salvar uma vida. Sêmen também, pra criar uma vida. Sêmen? Não. O sêmen, se for de repente... Pra criar uma vida. Sêmen, porque tem que salvar uma pessoa. Não sei se tem que salvar uma pessoa com sêmen e tudo bem. Tem que engravidar essa pessoa. Ai, ela vai morrer. Ela tem que engravidar. Se for com essa finalidade justamente justa, boa, então, de repente, poderia até se pensar numa doação de sêmen. Qual é o problema que a igreja tem com isso? Não, não tem... Nós não podemos ter problema com essa questão. Não, mas é o fim. Eu não tô falando nem do sexo. Eu tô falando... Ah, tá, do sêmen. Eu tô falando do sêmen, sim. Não, mas então, justamente, vamos supor, eu vou... O padre pode doar cabelo? Ah, tem um guimô. Pode. Não, pode doar. Como ele pode doar? Tudo, ele pode doar tudo. Pode doar tudo. Dou o que quiser. Agora é o seguinte... Desde que não saia do pinto dele, ele pode doar qualquer coisa. Ali não se mexe. Essa área aí não... Não, é... Ah, ele pode doar urina se quiser também, bodô. Ah, tá. O problema é assim, o que eu vou fazer com isso? Eu devo dar uma destinação... Nossa, eu falo muito. Peraí, uma destinação... Uma destinação moral, bonita. Claro, ué, poxa, procriar, ter filho... Não, mas você acha que tá faltando procriação nessa terra? Pelo amor de Deus. Eu não sei se tá faltando, mas a orientação da igreja é que não se controle a natalidade. Não, não, aí tá... Aí uma coisa... Não, o controle da natalidade, ele pode ser... O controle da natalidade, ele pode ser feito, e contanto que não haja a intervenção artificial. Porque é o seguinte, há um mito na igreja, ah, mas é só pra procriação, procriação, todo mundo fala. Não, a igreja nunca falou que sexo é só pra procriação. Falou, sim. Não falou, não falou. Pode cuspir a vontade. Pode cuspir. Não falou, falou. A igreja, a igreja, a igreja sempre... O sexo, ele é... O sexo, ele é para a procriação, olha que... Para a procriação e para a união, comunhão dos corpos. Imagina, o casamento só é válido. O casamento só é válido, gente. Se houver a união dos corpos, por exemplo... É por isso que teve um casal de paraplégicos que eu entrevistei aqui. Sei. Que a igreja, um padre... Tá errado, um padre e não a igreja. Não aceitou porque não era pra procriação. Não, não, não. Mas aí o padre errou, devia estudar direito canônico, vai estudar direito canônico. Por isso é o seguinte. Porque é o seguinte, se... O direito canônico diz, o casamento é válido quando o sexo, eles dois estão abertos à procriação, tudo isso. Mas se nós, de repente, se houver o casamento entre duas pessoas idosas, das uvas passas, lá... Não, não, não. Não, isso tá aberto. Tá aberto. O casamento não valeria? Vale. Contanto que outra parte saiba que não há possibilidade da procriação. Por exemplo, o casamento de um impotente, ele é nulo. Nulo. Uma pessoa, cara, ele casou e aí na noite... Só que isso não existe mais, né? Na noite vai descobrir, dos vidros. Mas, imagina. Aí, 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 ele vai, casou e tal. Aí quando diz, olha, eu tenho uma coisa pra te contar. Eu sou impotente. Aí o casamento não valeu. Agora, se ele é impotente e, de repente, eles combinam, falam e comentam pra ela, ó, eu sou impotente e tal, tal. Mas eu tenho um amigo que resolve... Aí não vale também. Mas, aí... Não. Combinou, valeu. Não, valeu pra ele. Não, eu não sou, eu sou impotente, eu não posso e tal. Aí os dois falam, ah, padre, ó, eu sei que ele é impotente, eu sei... Mas eu gosto dele impotente do mesmo jeito, é bom, tal. Aí pronto, o casamento vai. Por quê? Porque o casamento, ele tem que estar aberto à procriação. Aberto à procriação. A pessoa tem que se casar sabendo que eles podem, eles vão fazer sexo, vai ser bom pra eles, vai ser bom pra união deles. E eles podem, estão abertos à procriação. Como que a igreja fala que vai ser bom com tanta certeza se nunca experimentou? Olha, vou falar uma coisa. Tem muita coisa que você fala que não é bom e é bom, isso é sem experimentar? Claro! Mas sexo, não. Sexo é... A igreja pontifica numa área que ela não entende. Fala a verdade. Mas quem disse, a igreja não fala que o sexo não é bom? Não, não, mas ela pontifica sobre um assunto, pelo amor de Deus, falando aqui entre nós, sem que o Papa nos ouça. Isso. Eu acho que às vezes a igreja pontifica sobre assuntos que ela não conhece devidamente. Quer dizer, já conheceu, já teve Papa casado, já teve... Já, até o século IV os padres se casavam. Mas deixaram de se casar justamente porque depois intuíram e perceberam que seria melhor que o padre não casasse. Mas até o século IV os padres se casavam. Tinha mulheres, tinha tudo isso. Mas você não acha uma injustiça um padre deixar de ser padre porque se apaixonou por uma mulher? Não, e eu acho que uma coisa que deve ser até falado, e é interessante que as pessoas sabem, que o Vaticano não deixa de olhar e de pensar isso. Todas as vezes existe uma discussão sobre isso. A igreja é lenta, é isso que a gente tem que saber. A igreja é lenta. A igreja é lenta e ela devagarinho pensa e reflite. Não é essa coisa, ah, o padre não pode casar, então a igreja não pensa. Fechou a questão? Não. Roma, louco, outra causa finita? Não, não é assim. A igreja pensa. A igreja sempre pensa e trabalha com a questão dos... Olha que interessante. Vire e probate. Vire e probate são aqueles homens casados. Eu não digo nem padre casar, eu digo homens casados se tornarem padres. A igreja sempre pensa muito nisso e é uma das coisas que a igreja reflita. Não, e tem santo, Santa Rita de casa. Justa, foi casada, Santa Rita passou por todos os estágios. Quatro estágios, é. Solteira, casada, viúva, freira. E freira. E freira, né? Olha aí. Então, na verdade, o casamento é o que santifica a igreja. O casamento é algo bom. O casamento é, é o momento de santificação da igreja. Agora, o casamento, o padre não casa, a igreja, eu estava falando, a igreja pensa assim, ah, o vire e probate é aquele homem que é a igreja. A igreja fala, aquele homem na sua comunidade, que de repente, ele podia ser ordenado e ser um padre. Isso é uma das coisas que a igreja pensa. Mas ela vai devagar, porque desde o século IV não se casa mais padre. Então, não se faz com um decreto dizendo, ó, amanhã você abre o jornal, o padre não pode casar. Não é assim. Então, é uma coisa que vai devagarinho, que vai devagarinho, até... Você se casaria? Você acha que você seria um... Não. Não casaria, não. Tão bom ser esse outro... Eu vou dar uma resposta. Uma vez eu fiz um programa aqui, uma vez eu fiz um programa aqui, aí a Luana Piovani... Falou, 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 falou... E por que o padre não pode casar? Aí eu falei assim, ah, não... Eu falei, olha, Luana, quanto mais eu conheço as mulheres, mais eu amo celibato. Ah, mas você não tira isso, não, 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 não... Ah, então... Gente, olha só, a gente já estourou o tempo com isso aqui, a gente ficava a noite inteira. Desculpa, desculpa. Desculpa nada, foi maravilha. Mas eu ainda quero mostrar o que a gente gravou do padre Juarez, porque além de falar, ele canta bem. Não é só falar bem. Olha, você fala uma coisa, é brincadeira esse negócio de mulher, que eu quanto mais conheço a mulher, imagina. Que isso, imagina. Não. É brincadeira. Tem toda a razão. Eu acho que o padre devia casar, inclusive, para ele conhecer as agruras do casamento. Não, eu acho que... é verdade, é verdade, é verdade. Tá certo. Vamos ouvir então aqui, padre... Primeiro, muito obrigado. Obrigado mesmo, estou muito feliz. Um brilho, um brilho total. Vamos ouvir padre Juarez de Castro. Por favor, solta no telão. Obrigado. 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 Vamos lá, vem comigo. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Mais uma vez, vem forte comigo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Dia 8 Dia 8 na Expo Católica Expo Center Norte Pavilhão Verde Aqui em São Paulo Padre Juarez, parabéns Muito obrigado Daqui a pouco a gente volta Sua bênção Dizendo a nossa fé em que a gente vai dar tudo certo Vai dar tudo certo